A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A floresta é um ambiente muito movimentado Homens e animais se cruzam o tempo todo Qual será a próxima armadilha do destino? Encontrei no depósito e logo que me viu começou a chorar Pedi que não lhe batesse Venha com a tia Olha, ninguém vai te fazer mal Temos que levá-la para casa Vão indo, eu a levo depois Precisa acalmá-la primeiro Ô Beto, pensa aí, Isabel, que me traga um copo d'água com açúcar A menina estava apavorada É uma criança medrosa, assustada Deve ter sofrido muito Aqui todos te querem bem Ninguém te fará mal Como é mesmo teu nome? Jurema Ah, é um bonito nome E tu também és muito bonita Agora me conta como foi que ficaste presa no barracão do depósito Eu não entrei lá para roubar Eu comi muito A moça bonita me deu bastante comida Que moça bonita? Essa que vem vindo Ah, sei, Isabel Oi O que foi, meu anjo? Ela está me contando Agora tomei um pouco d'água com açúcar A moça é boa Ela não brigou comigo Me dá comida Limonada Todos aqui são bons e te gostam, Jurema O tio Luí é bom O Timildim também E a tia de Lourdes também é muito boa Olha, ela gosta de crianças Eu sei Ela tem um menino O Robertinho Ah, sabes que o Robertinho é meu filho Ele brigou comigo Então, como vês, todos são bons Eu tenho medo do homem Que homem? O que me segurou Mordei a mão dele E ele não me largou Ele é feio Peraí O Beto te segurou com medo que fugisses Ele é meu marido Ele também é muito bom Muito bom Tem cara brava É sua cara Ele é bom e gosta de ti Ela me segurou Pensou que eu estava roubando Não, não pensou, não Só que não podia esperar encontrar alguém no depósito Ele fala alto mesmo Mas é bom Mas ainda não me disseste Como foi que ficaste estrancada no depósito Comi bastante Fiquei com sono Compreendo E tua tia queria ficar na festa Que tia? Aqui mora, que perto Foi Lá dentro estava andando Dançando Aqui falo com muita gente Eu fui andando Eu vi aquela porta aberta Entrei Mas não queria tirar nada Eu juro Não precisa jurar Eu te acredito Queria somente um lugar para dormir Foi Havia um pão no chão Deitei Acordei Quando o homem O bravo entrou Bom, mas tudo já passou Agora vamos entrar Não Vamos embora Vai para onde, Jurema? Vou Vou para casa da minha tia Nós iremos te levar Depois do almoço Agora vinha Vamos entrar Não O homem O bravo está lá Ele é o dono da casa Eu sou mulher dele O teluí está lá? Tá E o miudinho também E nós? Venha que tu precisas comer Eu ainda não lavei a cara Ou vou entrar o rio Eu vou contigo Assim é Melhor que vás com ela, Isabel Ela gosta de ti Pode deixar de luz Eu cuido dela Vem, Jurema Vem comer Vamos lá E a menina? Vem com a Isabel Elas se entendem Essa pobre menina Deve ter sido muito maltratada Oi, gente Eu acho que ela está fugindo Vamos descobrir onde mora a gente dela Mas não vais entregar a criança A essa gente que a surrava, né? Ô, meu Deus Se for os pais dela Tem que entregar É, ou então a polícia Mas o que foi isso Na tua mão, Beto? Tentada daquela oncinha Eu querendo ajudar E ela danadinha me mordendo Me dando pontapé Não fales assim Que ela tem medo de ti, Beto Eu é que devo ter medo dela Tens que ter paciência Senão ela foge Ô, Diluz Tu não pretende Ficar com ela? Não Mas precisamos ajudá-la Mas se esse porquê A do Luiz Tivesse mulher em casa Diz-se que ficava com ela Ó, acho bom Tu te casar, parceiro Depois que tu te casares Outra vez, seu gozador Estamos na mesma situação O quê, seu? E casar outra vez? Ó, sim Pois engate Escaldado Tem medo Até da água fria, parceiro Ah, eu vejo Que já desististe De procurar a Rosa, não é? Ó, que meu preposto É não procurar ela Mas que Deus nos livre E guarde Que ela apareça Na minha frente Tu és bom E já perdoaste a infeliz Não perdoei não E te consideras Muito religioso, hein? Tu perdoou tua mulher? É melhor não mudarem de assunto Vamos comer Então, Jurema Comeu bem? Comi É, mas só que sujou o vestidinho E esse é o da festa, não é mesmo? É a minha cá tem Então, se é assim Preciso trocar ele Depois eu vou na casa Da minha tia e troco Quer que eu te leve até lá? Não Depois Então, vamos lá pra frente Onde estão os outros? Não Lá tem um brabo Seu Beto é bom Não vai fazer nada pra tu, Jurema Ele é teu pai? Que ideia Tá de mão da minha boa? Também não Eu tô aqui Ah, ela te cria e tu trabalha pra ela, né? Não, não A gente é amiga Ela me ensina Mas tu trabalha que eu vi Ah, eu procuro ajudar ela Mas eu não sou empregada, não Ela te bate? Não, não bate Ela me quer bem O meu pai é que trabalha pro seu Beto Ele não te puxa as orejas, não dá tapa Quem? O meu pai? Não Esse que tu falou O homem brabo Claro que não judia de eu Amanhã me judiava Não era muito O homem sim Esse me puxava pros cabelos Que homem? O patrão Isabel Mildinho já vai Eu já vou, Adilurde? Eu vou me despedir do Mildinho e logo volto Tu me espera aqui, tá? Tá Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Vai voltar com o Luiz, meu Dinho? Não Agora vai caminhar, Saldinho Volto pro Cirinjá do Manutel E tu vai com ele, Luiz? Não Daqui eu volto pra casa Mas irá mais tarde Eu levo ele Já agradeci pra Adilurde e pro Beto Fartava me despedir de tu, Isabel Boa viagem, Mildinho E até outro dia E até Só falta tudo isso Eu não vou me despedir de ti, Mildinho Que a gente vai se ver outra vez Hoje, se Deus quiser Então até outra vez Amor, de que que tu estás andando com o Camilo? Que foi que eu te vi? Nada, nada Devo te agradecer o tempo que perdeste me ajudando Recompensá-lo Mas tu não aceitará dinheiro O que? O que que há? Tu tá querendo me ofender, compadre? Não, não Nunca faria isso Mas além de algum dinheiro Eu só te posso oferecer amizade Caboclo Oh, minha nossa A senhora é que melhor paga Que amizade, meu irmão Anda Me dá um abraço, vá Eu vou sentir falta dos teus causos Também eu Tô Tô com dó de tu, parceiro Dó por quê, senhor? Barbixa Tu vai ser obrigado a comer a tua comida? Ele é o pior cozinheiro que já encontrei de noite Melhor passar fome que comer o grudo que tu fazias E agora vá, vá Vá de uma vez Vem, meu minutinho Eu desejo que faças uma boa viagem Oh, diga a Cris que espero que ela vinha me ver Antes que terminem as férias Pode já, pode já, eu dou o recado Lá vai o Caboclo A casa parece que vai ficar mais vazia sem ele, né? Ele é muito alegre Quando quiseres ir, Beto Tás com pressa Não, mas... E a carta que querias enviar pra André? Tem razão, já ia me esquecendo Pode me ceder o papel? Tem tudo ali na escrivaninha Obrigado, eu não demoro Oh, Isabel Vamos colher algumas laranjas pra Luís levar Oh, seu Beto Eu queria dizer que nós temos uma na cesta Uma porção de laranja Foi um pretexto pra deixar Luís a sós, entendeste? Eu não ia atrapalhar a escrita dele, não, senhor? Ele precisa estar sozinho Já começa a sentir a solidão que o espera e não quer demonstrar Nossa presença incomoda Ele vai ficar sozinho em Itapiri tão longe porque quer Ninguém obrigou ele de fazer isso, não Claro que não Mas ele quer tentar Você não acha que ele vai aguentar o tranco? Bom, isso é problema dele Se a dona Andréia gosta dele Acho que é aceitável ele mesmo sem poder casar, né? Ele não tá pedindo ajuda ou proteção de ninguém A vida é dele Será que vai acabar sendo o mesmo seringueiro? Não creio, não Mas Mancinho vai deixar que ele fique? Já deixei As estradas foram abertas O Itapiri está lá E se a Minhão o dispôs e lhe quisesse mandar daqui? Não é meu escravo Nada me der Aqui está a carta, Beto Agradeço o favor que vais me fazer e enviá-la para o correio E se podes ir agora Não vai nos deixar assim sem um café Almoçamos há pouco Mais de duas horas, é um instante Pode deixar de luz, pode deixar que eu vou fazer Desculpe-me, Luiz Eu não quero me intrometer em tua vida Mas se tivesse um companheiro no teu Itapiri Um outro seringueiro Estás com medo que eu não dê conta do recado? Eu sei que vais dar Mas são quatro estradas, Luiz O trabalho me distrai E terei tempo de sobra para pintar É, ainda bem que não vai desistir da pintura Padrinho acha que seria um crime Eu concordo com ele Mas vivendo como um seringueiro Isso não poderá prejudicar algo? De modo algum Van Gogh, um grande pintor holandês Trabalhou algum tempo em minas de carvão Passou frio e fome junto dos mineiros Por isso soube retratar a alma daquela gente Eu compreendo Prontinho Depressa, hein? Aqui, é A água estava fervendo e foi no instante E, Jurema, será que não quer café com um pedaço de bolo? Eu não sei onde ela está Deixei ela sentadinha lá na porta dos fundos e não está mais Desapareceu outra vez? Não, ela falou que precisava ir na casa da tia para tocar de roupa Estou convencido que essa tia não existe Nunca existiu É, mas desta vez o depósito está trancado e não poderá ir se esconder lá, sabe? Coitadinha Ah, ela vai aparecer Ô, Beto, não leve a mal o pedido que eu vou te fazer Eu sei que tanto tu como tua mulher são criaturas boas e irão ajudar essa criança Claro Mesmo assim, eu gostaria de dar um presentinho a ela Parece que ela tem pouca roupa, né? Hoje estava com o mesmo vestido que veio antes Deve ser o melhorzinho Por isso, quando o regatão passar por aqui, se a Jurema ainda estiver por estes dados A dona Deluxe fará o favor de comprar algumas roupas para a menina Tu debitarás em minha conta Sim Se é que ainda eu tenho crédito Claro que tenho, senhor Muito bem Isabel, muito obrigada pelo café Ah, que isso Estou às horas, Beto Então podemos ir Dona Deluxe, foi uma ótima festa Meus agradecimentos Beijaria suas mãos se esse fosse um costume daquilo Não, mas é um aperto de mão e queira nos ver Seu Beto está demorando, não? Está querido, o seu Luiz é longe Diz que quer ser seringueiro Já está se vestindo como a gente, falando igual a nós Mas a gente olha para ele e vê o moço da cidade Levará muito tempo para perder esse ar, se chegar a perder Bem, o tempo dirá se ele vai se adaptar ou não Adaptar? Aceitar essa vida com o que tem de bom e de mal Compreendo Como se a Jurema aceitasse o seu Beto Se perdesse o medo da gente, né? Uma selvagenzinha Mais uma preocupação que arranjei Eu só vi essa menina ontem rapidamente e hoje chorou abraçada comigo Isso foi o bastante para que eu fique com esses cuidados Ela deve estar sozinha nesses matos Quando ela sentir fome, vai voltar Será que volta? Se não voltar, é porque tem meio uma tia aqui por perto Não, não, eu conheço todos que moram pelos arredores Estavam todos aqui ontem à noite Teriam me falado sobre a menina É, olha, se ela não aparecer amanhã cedo Seguiremos perguntando pelas casas aqui de perto Como o bravo não está aí? Jurema! Onde é que tu estava, bichinha? A Rádio Nacional apresentou Coronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel E a Rádio Nacional apresentou